Tô fazendo um monte de coisa, amanhã eu tô chegando em Maceió, vou só saber a hora certinha pra falar aqui no meu Instagram, porque quem quiser ir lá pro aeroporto me conhecer, tirar foto, fazer vídeo, eu vou estar lá, e é isso, eu tenho que descer agora, amo vocês. Gente, presta atenção, vocês que amam fazer perguntas polêmicas, eu vou entrar ao vivo agora aqui com o Lucas. De novo nós, hein? De novo, de novo nós, que ele profetizou que eu ia pra fazenda, e eu nem tinha recebido o convite e eu fui. E agora é sem filtro. E agora é... Perguntar tudo que eu não perguntei. Pronto, pronto. Ó, gente, eu vou deixar o link aqui, corram agora, agora, agora mesmo. Entre no ao vivo lá, pra me acompanhar, façam perguntas, interagem, interagem com a gente que vai ser muito bom. Eu vou guardar a musculata aqui, já já eu chupo. Já já eu chupo que tá com açúcar ainda, gente. Pra de ter caro. Olha, ele guardou o dele também, fica falando... Eu guardei o meu também. Fica falando de mim. Fica falando de mim. Eu pôs na tampinha, né? Eu sei o que passou aí nessa mesa. Ah, vou falar aqui no microfone. Vamos lá, gente. Vou botar aqui o link, arraste pra cima e acompanhe. Não existe a Lidy. Ela tem um caso com o Lucas. Eu tenho. Tem. Sou seu, bebê. É não, você vai ficar... Gente, ela veio pegar o Lucas na porta do trabalho. A gente vai pra festa da firma agora, que é a confraternização. Exatamente. Lidy, mas ele poderia ir, Uber? Pois é, mas acho que ele não quis chegar sozinho. Olha aqui, olha a menina ali. Olha, meu Deus. Meu Deus, esse senhor tem um caso, Brasil. Não tem, não. Nunca tem que fazer. Gente, vou fazer uma trollagem aqui com o pessoal. Essa máquina aqui, olha. Ela... Ela não corta cabelo. Ela não deixa careca. Mas eu vou passar na cabeça do pessoal aqui. Vamos ver a reação do pessoal. Gente, eu acabei de postar a foto do meu pijama. Gente, comenta lá pra não flopar. Se não, pelo amor de Deus. Não deixa de flopar, não. Vocês comentam lá, porque se eu flopar, eu vou arquivar. Vou fingir que nada aconteceu com o sol dessas. Não posso estar flopada. Eu saí agora da fazenda, gente. Depois de aparecer flopada, não é certo isso. Aí eu tô indo pra festa, né? Aí tem dos três aqui, olha. Tudo com pijama. Que eles vão ficar igual a Prechecão. É Prechecão, né, Bruno? Eu tava confinado aí. Aí me explicaram que a Prechecão ficou muito famosa. Que ela foi pra uma festa da Virgínia. Não foi, Bruno, hein? Aí tava com o cartaz. Ela ficou muito famosa. E eu conheci a Prechecão lá no Natal da Vila. Ela é maravilhosa, linda. E eles querem imitar a Prechecão. Eles vão na porta da Virgínia. Eu só sei que eu não sei... E aí, tchau! Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Vambora se entregar. Que fogo eu não nego. Que fogo eu não nego. Obrigado. Obrigado.